Tá aqui o dinheiro do nosso combinado pra você ser minha esposa. Desculpa, moça, você tá enganado. Já sou casada, não te conheço, não. Deve estar sendo engano, tá? É licença. Alô? Pode falar? Doutor Robson? Oi. Aqui é o Rudy. Cadê a moça que a gente combinou? Aguarda um pouquinho que ela tá pra chegar, tá? Não, tá certo. Vou aguardar então. Amor. Lorenzo. O que é isso, Lorenzo? Carol. Olá, prazer. Larissa. Essa é a Larissa, minha futura doida. Exatamente. Como essa futura não é, Lorenzo? A gente é casada. Ah, pelo amor de Deus, né, Carol? Exato. A gente já não tem mais nada muito tempo. Você me dá preguiça. E eu acho que eu já comentei isso com você. Você é que não levou a sério. Olha pra você. Agora, olha a mulher que está do meu lado agora, que representa muito bem o que eu sou, o que eu vivo, a minha posição. Não é meu amor. E meu amor no sentido figurado. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Mas é fácil, né? Tipo, eu vou te explicar, querida. Olha pra você. Olha o jeito que você se veste. Parece que vai vender alguma coisa, assim, em sanga, arte na praia. O seu ex, tá? Ex. Ele vai ser seu ex, porque ele já vai ser meu moivo. Ele não gosta tanto assim, não. Ele não gosta de gente como eu, ó. Ele tem carne. Ele me deu pra mim esse tempo todo. Eu menti. De poucos desses anos. O tempo foi me fazendo desgostar, né? Olha pra você, você no começo era exuberante. Você se arrumava pra mim. Agora você é isso aí, aqui. Você está agora. Aliás. Foi bom eu te encontrar. Tá aqui. O que é isso? Eu não posso dar nada, não. Fica assim. Dá uma lida, querida. Não, 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 não. Dá uma lidinha pra você ver. Acabou. Aceita que acabou. Isso aqui é o nosso divórcio. Se você quiser levar pra alguma divagada, ver isso e tal. Ai. E essa era a surpresinha que eu tinha pra você, amor. Ai, meu amor. Não tinha ouvido. Obrigada. Você vai se arrepender de estar fazendo isso comigo, tá? Ai, tadinha. Ô, meu amor. Ai, eu... Eu aceito a sua proposta. Aceita? Mas pra isso você vai ter que se casar comigo no papel. Isso não é problema? Antes, né? Vai ter que se divorciar. Já está tudo aqui. Mas fica tranquila que quer recompensa. Não quero seu dinheiro, não. Só precisa da sua ajuda, tá? Sim. Precisa que você venha comigo. Lourenço. Carol. Ah, assinou? Não, tá aqui. Mas eu só vou assinar na frente de um advogado, tá? Pode ficar com você aqui também. Essa bijuteria aqui, meu amor, acho que eu vou vender por 50 reais ali na Uruguaiana. Não, aí você se engana. Não é bijuteria. Fui eu que dei a ela. Ah, desculpa, amor. Você tem muito dinheiro, né? Deve ter sido mesmo. Bem caro. Só que eu tenho uma coisa pra te dizer. Você acha que você vai sair bem nessa? Você não conheceu a minha família ainda, né? Você não sabe quem é meu pai. Ai, gente, para. Para de ser comediante, menina. Ai, que dó. A gente tem respeito com ela, né? E esse aí? Quem é? O que te interessa? Já não tá bem? Não vai casar de novo? Ah, já entendi. Que dó você, hein, dona Carol? Aprendi que o melhor. Só tem uma coisa que você quiser. Faço o gosto do casal. Vocês se combinam. É, combina mesmo. Mas você vai descobrir isso mais tarde, tá? Minha advogada vai entrar em contato. Minha advogada. Tem dinheiro pra ter advogado, né? Tadinha. Vocês dois se convidam. Aguarde e verá, querido. Boa sorte. Dois berrapados. Vai, vamos? Vamos. Tchau. Agora a gente tem aquela reunião importantíssima com aquele negócio que eu vou fechar, que vai ser incrível. E aí, você vai ficar mágico ainda, meu amor. Ai, a gente vai poder viajar. Doutor, eles estão com os hábios, né? Boa tarde, gente. Esse é o meu amor, beleza? Você? Ele é o Pedro Figueiredo, empresário importante que vai investir na minha empresa? Sim, vamos fechar negócio? Eu não fecho negócio com gente desse tipo. Pedro Figueiredo, eu quero te dizer que o que aconteceu mais cedo foi um grande equívoco. Foi no calor das emoções. Dissemos o que dissemos uns aos outros. Qual garantia de uma varia equívoco? Como assim? Imagina, foi só a questão do relacionamento que eu tenho com a minha, ou tinha com a minha ex-esposa, mas a gente pode deixar isso pra lá. Somos dois cavalheiros, não é verdade? Cavalheiro, você, Lorenzo? Francamente. E é com esse tipo que eu tenho que assinar? É, eu tenho que assinar, fechar contrato. É, até porque vai ser um grande negócio que vocês vão fechar. Eu acho que, né, as referências pessoais a gente tem de lado e parte pro profissional. Exatamente. Separar o profissional do pessoal e assim seguimos. É muita consideração pela empresa mesmo, viu? Mas, como eu te disse, você lembra que eu disse que meu pai é um grande empresário? José Antônio, inclusive sócio do Pedro. E eu acho que realmente quem precisa da gente aqui é vocês. A gente não precisa. Ai, assina! Assina esse contrato. Vai ser bom pra todo mundo, né, advogado? Pra todos nós, né? É, só que vai ganhar. Pra todo mundo. Quer saber? Eu não vou assinar nada. Como não vai assinar? Desculpa, doutor Roberto. Mas não vai dar. Olha, Pedro, filha redonda. Eu já disse, tudo foi um equívoco. Claro, eu até assumo aqui, peço desculpas. Mas o senhor não pode deixar um negócio desse? O investimento pra nossa empresa é muito importante. Desculpa, mas eu não quero meu nome saciado. Há pessoas desse tipo. É, mas... Agora, André, só pra te dizer, tá? O seu pai de bosta já tá tudo assinado, com separação de bens, inclusive. Até porque eu não quero que você tenha nada do que é meu ou do meu pai. Não, a gente faz casada, eu tenho direito a parte da empresa também. Não, meu amor, você não tem direito a nada. Você mesmo queria separação de bens? Não queria? Foi isso aí. Passar bem. Boa sorte, querida. Boa sorte. Boa sorte. Não é mais o que fazer, tá? E agora? A gente não tem mais um investidor pra empresa. O que a gente faz? Olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente tinha um combinado, né? Na verdade, tava subentendido. Eu ficaria com você se você tivesse dinheiro, né? Eu não vou ficar com um desempregado. Assim, já basta eu. Eu quero um homem pra poder lidar as coisas que eu gosto. Dinheiro, pics, mais o quê? Carro, joia, viajar, final de semana. Eu não quero trabalhar. Não, peraí, Larissa. A gente tá junto. Poxa. A gente tá junto, não. A gente tava junto. Você não conseguiu fechar esse grande negócio? Mas é o seu, meu amor. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu? Que falta de sorte, hein? Você deve ter deixado o espelho quebrar. O açúcar tá aí, o sal também. Enfim, eu tenho que ir porque eu tenho mais o que fazer. Com licença. Muito obrigada, Pedro. Eu realmente não sei o que eu ia fazer sem sua ajuda. Carol, eu que te faço desculpa te fazer passar por isso. Entendo. Mas, como combinado, amanhã o dinheiro vai estar na sua conta, tá bem? Não, não, não. Você conhece meu pai, você sabe a minha história, sabe que todo mundo precisa de dinheiro. Então, é isso. Só pela amizade mesmo, só pela parceria. Mas, assim, bom, mas então você aceita pegar um cinema ou almoçar comigo e me dar uma oportunidade de, sei lá, te conhecer melhor? Claro. Eu, 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 eu Obrigado.